Super promoção do Método Beway, o professor Jonas Bressan faz aniversário e quem ganha o presente é você! 50% de desconto no Método Beway, é a hora de você finalmente aproveitar essa oferta e falar inglês. São 50% de desconto no curso de inglês mais vendido da internet. O curso fica por 12 vezes de R$ 29,70, é a sua chance de falar inglês. Parabéns ao professor Jonas Bressan e aproveitem essa super promoção. 50% do Método Beway, o melhor curso de inglês da internet. Grande momento! Linha Genguic na área. E aí galera, tudo beleza? Lançou a série Agatha. Sim, a série que todo mundo queria assistir, todo mundo esperava, mas ainda não é a resenha. Não sei se a gente vai fazer a resenha episódio por episódio. Quero até saber de vocês. Coloquem aí, faz a resenha episódio por episódio. Porque essa é a garantia que a gente tem da podreira, né? Da coisa ruim. Mas é o seguinte, essa notícia é interessante porque a gente lançou essa semana a notícia que a Disney pressionou a Pixar para não fazer um Divertidamente 2 Lacrate. Pressionou Bill DeMaio para não fazer o relacionamento de Magneto e Professor Xavier gay. Como muitos militantes do ex-Twitter gostariam que fosse. Então a gente está percebendo uma correção derrota da Disney e principalmente vocês olharem os filmes de agora. Os filmes, filmes, tá? Nenhum teve Lacrate, mas a série de acolite, Lacrate. E a gente comentou no vídeo que é algo que eu acho que a Disney vai começar a fazer. Ela vai priorizar o entretenimento para todos quando for para cinema. E para séries, para obras que ninguém tem muito interesse, eles vão colocar Lacrate. E aqui a gente tem duas notícias em uma. Uma do ator de Agatha que está debochando dos fãs. E outra que é uma outra atriz de Agatha que está feliz porque Agatha é a série mais gay da Marvel. É tudo que o público queria, né? É tudo, assim, é incrível como a Agatha vem. Ela vem numa estrada que parece que... Ela está vindo aqui... Contramão, contramão. A galera está indo para o outro lado. Está vindo na contramão porque o próprio estúdio está indo na contramão. Ele mexeu, tirou as grandes lacradas do Divertidamente 2 e grandes lacradas também do X-Men 97. E fora que fez o Deadpool e o Wolverine. Que é o filme mais antilacrador de super-herói, acredito. Com piadas claras a essa turma. Então a Agatha está vindo num mau momento. Num mau momento. Grande momento para a Disney. Porque já bateu 2 bilhões aí. 1 bilhão em cada filme. E fora o Planeta dos Macacos e o Alien que foi bem. E ainda tem o Moana 2, animação. E o Mufasa. Está um grande momento para a Disney. Um péssimo momento para a Lacrate. E agora eu estou muito curioso. Estou muito curioso para saber o que vai acontecer. Primeiro, ninguém liga para o personagem. Segundo, ninguém vai assistir isso aí. E terceiro... É isso, entendeu? Não tem terceiro. Porque o personagem nem chega em um terceiro adjetivo. Então é interessante isso. Um personagem que ninguém pediu. Ninguém conhece. Assim, é muito, mas muito nichado dos quadrinhos. Não passou por aquele momento de maturação. Não tem jogo de videogame. Não tem nada. Nada. Mas está aí. Mas eu quero saber. Porque você vai ter algo que deu muito certo. Do super-herói. Que é isso aqui no ano. E a gente vai ter a Agatha. Que parece que vai ter a roupagem da Lacrate. Vamos avaliar. Vamos lá, galera. Vem aqui com a linhagem. Que hoje a pauta é boa. Mas faz o seguinte. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal. Deem seu like. Ativem seu sininho. E deem um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Está chegando o dia das crianças. Se você quiser presentear seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha com as camisetas da loja da linhagem. Saibam que nós temos, todas as camisas que usamos, tem tamanho infantil. Então vai lá, lojadalinhagem.com.br. Agora uma super promoção da Brasil Paralelo. Você quer saber o que acontece nos bastidores das universidades federais aqui no Brasil? E também tem um dado muito importante. Você já se perguntou por que muitas pessoas estão evitando as faculdades? O novo documentário da Brasil Paralelo, Unitopia, tem como propósito expor a realidade das universidades federais brasileiras, resgatar o seu verdadeiro propósito e ajudar as pessoas a estarem preparadas para o ambiente acadêmico. E por apenas R$ 10,00 você consegue assistir ao documentário Unitopia da Brasil Paralelo. Vamos ser bem sinceros, né galera? O que você faz com R$ 10,00? E não só a Unitopia, com R$ 10,00 você tem acesso a toda a plataforma do streaming da Brasil Paralelo. Então não perca tempo, R$ 10,00 só aqui na linhagem Geek, no link na descrição ou no QR Code na tela, você precisa ser um assinante da Brasil Paralelo. Vamos começar o ator que dá uma debochadinha, olha aqui ó. Joy Locke, tá? Que vai interpretar um adolescente gótico. Ele deu uma alfinetadinha nos fãs da Marvel. Segundo o ator, os fãs da Casa das Ideias não são tão legais. O mesmo deixou claro que os fãs da Marvel são piores que os fãs de outra série que ele faz parte. Heartstopper, onde ele interpreta um adolescente homossexual. Confira a declaração. Abre aspas. Estou plenamente ciente que os fãs da Marvel são muito menos legais que os fãs Heartstopper. Eu acho que eu faria uma adaptação aí. Fãs mais exigentes. É, e anti-lacrate. É, fãs mais exigentes. Tem aquele fã não vir jamais que já amou a Agatha. Provavelmente ele vai fazer, ele já tem a thumb do canal dele assim ó. Ele já gostou. Não saiu, mas ele já gostou. Aí você tem o fã militante lacrador, que ele comunga do viés político e não da arte. Então, se você fizer um filme que tiver, se o personagem usa uma camisa do Che Guevara, ele já amou. Ele já amou. Agora tem os fãs de verdade, os fãs mais exigentes, que querem um produto melhor, que são os nerdolas. Então, eu acho que essa é uma palavrinha mais adequada. A questão de fã exigente. Ele aproveita pra debochar dos fãs da Marvel, alegando que ele está no lugar que muitos desejariam estar. Veja só um pouquinho da arrogância clássica de um lacrador. Abre aspas. Os fãs da Marvel são muito abertos com suas opiniões. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão em uma série da Marvel. Então, estou fazendo a única coisa que eles realmente gostariam de estar fazendo. Me desculpe. Ah, meu amigo. É uma boa forma de fazer o marketing da série, falar mal dos fãs da série, né? É, tá no caminho certo assim. Começou bem. É cartinha Rachel Ziegler, tá? É isso aí. Cartilha Rachel Ziegler, dando aquela debochada e outra coisa, né, meu amigo? Vou te falar uma coisa. Na moral, eu não gostaria de estar nessa série da Agatha, tá? Ninguém gostaria. Não gostaria. Eu gostaria de estar no Deadpool e Wolverine. É lógico. Agora, na Agatha, sinto muito. Talvez o fã militante, que representa 0,73% dos fãs da Marvel, ele até gostaria de estar. Mas não a maioria. Beleza? Vamos para a notícia número 2, que é a série mais gay da Marvel. A gente escutou isso. Eu vou fazer um exercício de memória. Hum? Vamos lembrar quem falou isso? Natalie Portman, que fez a Jane Foster, vulgo Thora. Ela falou que Thor, Amor e Trovão, era o filme mais gay da Marvel. Tem a lacrada, tal, galhofada. Mesmo o Chris Hansworth, peladaça. Mas, ó, ela diz o seguinte, ó. A atriz da série Agatha, desde sempre, causou certa polêmica no meio da cultura pop, ao fazer uma declaração tanto quanto peculiar. A atriz, Albrey Plaza, interpretará uma personagem chamada Hugh Vidal, e que já prometeu uma grande reviravolta. Mas, o que chamou a atenção foi sua entrevista para Variety, dizendo que espera que a série seja o projeto mais gay da Marvel. Além disso, Albrey sinalizou que só assinou o contrato para interpretar a série por causa disso. A atriz não revelou detalhes sobre os episódios, mas deixou escapar que, no final, teremos uma explosão gay entre a Agatha e ela. É, é uma boa... Aí, o que todo fã quer, né? Isso, é uma boa forma de você divulgar a série. A gente já viu muitos fracassos começando exatamente assim. Muita empolgação para a sexualidade. Não empolgação para a história, para o roteiro, para a produção, para a interpretação. Quando o foco é esse, costuma... Agora, que coisa incrível, né? A gente vai ter, no mesmo ano, o Deadpool zoando diretamente uma série da Marvel, né? Porque eles estão ainda em 2022. Aqui, a Agatha. Tanto que foi tão recortada que a gente... Eu estou até curioso para ver como é que vai ser. Mas está indo na contramão do que o próprio estúdio está fazendo. Está indo na contramão da bilheteria. Está indo na contramão do sucesso. Se vai acertar... Acho muito difícil, porque o personagem também não vai ajudar. Mas vai ser interessante ver a... É que assim, a velha Disney... A Disney era de ouro. A nova Disney seria a Disney da Lacrate. Essa aqui é uma Disney... Porque parece que a Disney está voltando a ser velha. A gente vai ter duas Disney dentro de uma Disney. É, então. Então parece que a gente vai ter... A Agatha é um projeto da Disney 2022. Vamos aguardar. E fiquem atentos, porque eu vou dizer o seguinte. Essa vai ser a série de pior visualização da história da Marvel, tá? Também acho que sim. Echo, por enquanto, leva esse título. Mas eu tenho certeza que a Agatha vai vir para roubar esse pódio. E eu acho que isso daí vai ser uma tendência da Disney, tá? Personagens de prateleira K. Prateleira K. Eles vão usar para dar essas lacradas para fazer aí o pre-coding. Né? Tudo bem, tem. Né? Vou usar esses personagens... Gostei da imitação. Que ninguém liga. Ninguém liga. Porque não tem... Como é que é a imitação? Queer coding. Ninguém liga. E não tem alcance. É um personagem que não tem alcance. Nenhum. Não tem alcance. Então vai usar para lacrar para essas militantes. Isso não é uma atriz, isso é uma militante, né? Sim. Ela ficou feliz por ser uma série gay. Veja só a declaração dessa atriz. Então a gente já sabe qual vai ser o destino dessa série, né? Mas coloquem aí nos comentários. Com certeza vai ganhar a prêmio da Gleds. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. No momento que eu tive a notícia que eu fui aprovado na universidade... Foi uma conquista, né? Algo inexplicável. A universidade de hoje é um laboratório social. E eles experimentam. O nível de adoecimento mental, cognitivo, emocional das universidades brasileiras é muito elevado. Há algum tempo eu vejo as universidades como bolhas, isolada da sociedade e das demandas da sociedade. Toda a finalidade da universidade foi desviada em nome da transformação social na direção das ideias de esquerda, das ideias progressistas. E aí, para minha surpresa, um colega diz assim... Eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos, mas, pelo menos, eles têm consciência social. Isso começou a fortalecer a ideia de que a gente entrou já há muito tempo em uma espiral de silêncio. O pêndulo ideológico é aquela bola de demolir prédio. O pêndulo ideológico é uma espiral de silêncio.